Não demorou muito e tudo voltou à normalidade, com as velhas reclamações de sempre. Conversões no lugar proibido, furar o sinal. Como sempre, o pessoal é irresponsável, não tem muito cuidado com o trânsito não. Fechada, o pessoal não dá seta, certo? Muita buzina, muita ignorância, falta de compreensão, não abre espaço pra você passar. Ao que parece, o risco de contágio pelo coronavírus não intimida o motorista goiano, que voltou a ocupar ruas e avenidas da capital. Liberando o Goiânia e acaba dando uma complicada com a doença, com a Covid. Tem que ter proteção, né? Eu, por exemplo, tenho spray do álcool 70 dentro do carro, jogo e máscara, né? E máscara. Vídeo fechado também. Graças a Deus, tem água normal. Dados da Secretaria Municipal de Trânsito mostram que, mesmo diante da pandemia do coronavírus, o volume de veículos circulando pela cidade é praticamente o mesmo em relação ao ano passado. Equipamentos de fiscalização eletrônica fazem a contagem dos veículos nos trechos mais movimentados da cidade. No cruzamento da Avenida 85, com a Alameda Coronel Joaquim Bastos, por exemplo, a média semanal de veículos circulando antes da pandemia era de 6.140. Durante o primeiro decreto estadual, caiu para 2.384. E agora a média de veículos é de 5.854 por semana. Inicialmente, na primeira quinzena, uma redução de 61% dos veículos na rua. Atingimos quase que o recomendado pela OMS, que recomendava de 70%. Então, Goiânia atendeu bem isso aí, foi bem atendido. Mas logo em seguida, com 15 dias depois, começou a retomada. O levantamento revelou que o movimento nas ruas e avenidas da capital é apenas 5,6% menor em comparação aos meses anteriores à pandemia. Com tantos veículos circulando ao mesmo tempo, outros dados também voltaram à normalidade. São as infrações de trânsito, que devem chegar a 60 mil notificações por mês, com excesso de velocidade, liderando as estatísticas. Quando a gente busca a consciência plena do cidadão, seja na pandemia ou não, a gente espera ter um resultado sempre de uma grandeza que venha atender a nossa expectativa. Quer dizer, que é realmente diminuir o número de infrações na cidade de Goiânia. Obviamente, com isso, a gente diminui também o número de acidentes.